Diz para ela, graças a ela o sol Nunca se apagou Para a menina que não imbava dor Diz para ela, graças a ela o sol Diz para ela, graças a ela, graças a ela Diz para ela, graças a ela, graças a ela Diz para ela, graças a ela Diz para ela, graças a ela, graças a ela Diz para ela, graças a ela, graças a ela Diz para ela, graças a ela, graças a ela Diz para ela, graças a ela, graças a ela Tchau, tchau.